Oi, gente! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carve do blog em Até Não Tem Nada e hoje eu estou aqui pra atender alguns pedidos que é pra falar qual o celular que eu uso pra fazer minhas fotos no Instagram e quais os editores que eu mais gosto e os que eu mais uso e como eu edito minhas fotos. Então, se você quiser saber mais sobre isso, continua assistindo esse vídeo e não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra ajudar na divulgação. Já deixa teu likezinho aqui, hein? Pra ajudar também, querida. Eu vou começar mostrando a vocês qual o celular que eu uso. É o Moto X Play, ele é da Motorola, é um celular muito bom. A câmera traseira dele é de 21 megapixels, gente. É muito boa. Agora sim, ela funciona bem em lugares que tem uma boa iluminação, assim como a câmera frontal, que é de 5 megapixels. Não adianta a gente tentar fazer foto em lugar escuro, com pouca iluminação e essas coisas, porque não vai funcionar. E aí eu vou mostrar pra vocês agora quais são meus aplicativos favoritos e quais os que eu mais uso pras minhas fotos, tanto de selfie como de look. Então, gente, meus aplicativos favoritos que eu tenho aqui no celular pra edição de foto são esses que provavelmente você já conhece, que é o ViscomKey, FaceTune, câmera 360 e o PixArt. O FaceTune, ele é o único pago e atualmente tá custando 5 reais. Todos eles tem Android e pra iOS. Atualmente, o que eu mais tô usando é esse daqui, ViscomKey, e o FaceTune. Pra mim, eles dois, assim, são essenciais e são bem completos, sabe? Eu uso o PixArt e o câmera 360 em momentos isolados, assim, raramente, realmente, quando eu preciso de algo que não tem nesses dois. Então, gente, eu vou pegar aqui pra vocês primeiro uma foto de selfie que eu fiz hoje. Na verdade, eu fiz agora pra mostrar a vocês. Vou pegar, deixa eu ver, essa daqui que tá bem tablezinha. Geralmente, eu pego uma foto que eu já editei antes, copio a edição e colo na anterior e faço só as alterações necessárias. Mas, como eu vou ensinar aqui a vocês, então eu vou mostrar a vocês os meus filtros favoritos no ViscomKey e o que, geralmente, eu faço pra editar a foto. Primeiro, eu vou fazer os ajustes, melhorar brilho, se precisar. Eu sempre melhoro um pouquinho do brilho. Aí, tipo, um, essas coisas, só um pouquinho mesmo, pra foto ficar clarinha. Coloco nitidez. Geralmente, eu coloco 3,9, ou então 4 de nitidez, eu gosto. Aí, eu diminuo também a temperatura, pra foto ficar branquinha. Coloco um pouco de amanhecimento, geralmente 2, 3. Aí, vou pros filtros. Os filtros, eu gosto bastante do A2, que deixa uma foto bem branquinha. O A5, que fica um fundo meio rosado, mas a foto também fica branquinha. O A3, que é um branquinho mais rosado. O HB1, que é um pouco mais quente. E o HB2, que é o meu favorito ever, porque dá um realce danado no meu ruivo. E ele é um branquinho, com um fundo mais quente, sabe? Por isso que eu sempre diminuo a temperatura. Porque eu uso bastante o HB1 e o HB2. Então, eu vou deixar essa daqui no HB2. Geralmente, é HB2 pra selfie, porque fica muito bom. Aí, eu não deixo ele 100%. Aí, eu clico em cima do filtro. Geralmente, eu deixo ele entre 8 e 9. E aí, eu vou exportar essa foto pra o Facetune, pra fazer alguns ajustes. Bom, tem aqui no Facetune, assim, eu não uso tudo. Eu uso algumas ferramentas. Eu gosto de suavizar minha pele. Então, eu dou zoom pra poder ter mais precisão. E aí, eu começo a dar uma suavizada. Bem de leve, viu, gente? Pra não ficar, tipo, pele de boneca. Gosto de usar muito esse detalhe aqui. Porque ele dá uma nitidez nas coisas. Então, eu uso muito nos olhos. Eu também realço o detalhe dos acessórios. Eu acho que é muito importante pra realçar as coisas que você usa, sabe? Pra dar um destaque. E aí, pronto. Pra mim, aqui, tá ok. Geralmente, eu uso a ferramenta branquear. Só se for pros dentes mesmo. Ou se o fundo tiver muito escuro. Porque, geralmente, não me incomoda, não, assim. Do jeito que tá. Se tiver um pouquinho quente, eu dou uma clareada. Mas, como esse não tá. Então, pra mim, é ok. E eu vou mostrar pra vocês agora o antes e o depois da foto. Agora, eu vou meditar uma foto de look. Eu tô com essa daqui, ó. Que eu já editei. Mas aí, eu vou editar com vocês agora. Pra vocês verem como é que eu faço. Ó, como vocês podem ver. Ela é uma foto que tá um pouco escura. E tá bastante amarelada. Mas aí, a gente vai salvar essa foto. Assim como o selfie, eu venho aqui primeiro nos ajustes. Eu vou dar uma clareada nela. Coloco nitidez. E o segredo aqui, já que a foto tá bem quente. Eu faço isso, geralmente. É diminuir a temperatura. Ó. Já dá uma diferença bem bacana, né. E aí, geralmente, pra look, diferente de selfie. Que eu gosto do HB2. E look, eu uso mais o A5. Pra mim, é o favorito pra look. Eu acho que dá um efeito bem bacana. E preserva as cores da roupa. E aqui no Facetune, basicamente, vai ser o mesmo processo do selfie. Eu só vou usar de diferente aqui o branquear. Porque eu quero dar uma branqueada nessa parede. E o remendar. Que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Mas vamos lá. Começar. Vamos suavizar a pele. Detalhes. Aí eu vou dar um pouquinho de detalhe na sandália. Vou dar um pouquinho de detalhe na roupa. Porque é veludo. Pra mostrar a textura da roupa, né. Detalhe nos acessórios. E no óculos. Vou mostrar pra vocês de pertinho a diferença que o detalhe dá. Ó. Tá vendo? Dá uma diferença bacana. Aí eu vou aqui nesse reformar. Porque, né. Eu fiquei um pouco quadradinha nessa posição. E ninguém é obrigada. Então, eu uso o refinado, tá gente. Porque o reformar, ele deforma demais. E fica uma coisa bem falsa. Vai ajeitando com calma. Só um pouquinho. Ó. Já dá uma diferença boa, né. Não sou obrigada a ficar quadrada. E aí eu venho aqui nesse remendar. Porque essa coisinha e a outra do outro lado, tá me incomodando na foto. Eu acho que tira a tensão. Então, vamos... A gente vai aqui, ó. Ai, eu coloco. Vamos preencher esse espaço. Pra poder tirar essa marquinha daqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês agora. Deixa eu dar zoom aqui. Ó, tá vendo? Saiu tudinho. E aí, pronto. E agora eu vou exportar. E vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Então, gente. Como vocês puderam ver. Dá uma diferença bem bacana nas fotos. E dá uma melhorada na qualidade também. Pra quem gosta. Quem se preocupa em postar fotos legais. De boa qualidade. Com boa edição. Pra seus seguidores. São alternativas maravilhosas. Só mais uma vez, reforçando. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Não deixa de deixar teu like aqui, tá bom. E toda semana tem vídeo novo. Toda segunda e toda quarta. Às 18 horas. Eu fico esperando vocês aqui. E ó. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.